E aí, seres humanos do meu canal. Bom, você já deve ter visto o vídeo de ontem. Se você não viu, ontem eu soltei dois vídeos. O primeiro falando o porquê eu tinha desaparecido do YouTube e o porquê eu tinha desistido de tudo. E o outro já foi o primeiro vlog dessa nova era do canal, que tem vídeo novo todos os dias. E o vídeo de hoje nós vamos ver como ficou o meu cabelo. Eu pintei ele no último vídeo, mas ficou um marrom muito bonito. Pelo menos ele tá molhado aqui, dá pra ver. E ainda não tem introdução nova, tá? Porque eu tinha uma introdução, mas eu tenho que produzir uma nova. Então em breve tudo vai se ajeitando aqui. E essa é a nova era do canal. Seja bem-vindo se você não me conhecia. Porque agora tem vídeo novo todo dia depois das 19 horas, fazendo coisas aleatórias nessa quarentena. Porque não tem muita coisa pra fazer. Mas é isso, gente. Agora vamos secar o cabelo. Mas eu acho que ficou muito bonito. E eu não descolori pra pintar, se você não viu o último vídeo. Eu já tinha em cima descolorido, né? Que tava um tom de marrom claro. E agora eu passei um marrom. Esse daqui eu vou indicar pra vocês, se vocês quiserem comprar. Nossa, minha orelha tá vermelha porque alguém tá falando mal de mim. Com certeza. Esse daqui da Coriton, que é o 7.7 marrom dourado. E ele ficou igualzinho na embalagem, gente. Olha, tá igualzinho. Vou secar. E eu passei, inclusive, no meu cabelo natural. E ele pegou. Eu achei maravilhoso, gente. O final foi esse. Olha só, ficou muito bonito. Vamos ver aqui na luz se foca mais. Tá um marrom. Tá bem natural. E é isso. E agora eu vou no mercado. Olha só como eu mudei. Verdade, gente. Minha mãe tem que abrir um salão. É isso. Gente, eu não gravei no mercado porque tava assim... Tava um pouco cheio, tava com muita gente. E aí eu não queria que ficasse ninguém. Tô tomando energético agora. Eu voltei a colocar essa blusa. Voltei a colocar essa blusa. Olha meu cabelo, gente. Muito. Eu adorei a cor. Eu voltei a colocar essa blusa porque, assim, eu vim pra casa da minha mãe e eu não trouxe outra. É isso. Então, olha, eu tô refletindo lá. E tá falando no jornal da vacina do Covid que vai ser liberada pra 9 mil pessoas tomarem. Acordei. E eu tô com esse moletom porque eu só trouxe ele. Misericórdia. Mas olha, a cor tá igual na caixa. Vamos pentear esse cabelo. Nossa, eu adoro atrapalhar meu vídeo, né? Vamos levantar e fazer o café porque o café não se faz sozinho. Com esse moletom. Tá estilo... Ai, que susto! Pombinha desgraçada. Quem escuta funk às 10 horas da manhã? Quem tem esse ânimo? Gente. 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 O que tá acontecendo? Parece que eu tô em Nárnia. Eu tô muito perdida. Eu tô sem óculos. Eu tô enxergando. É nada. Meu Deus. Vou entrar de novo. Ai. A gente vai fazer pastel agora. Pastel, gente. Natural de fábrica. A gente fez até a massa. Não, aí forçou também, né? Tá meio forçado aqui. Mas enfim. A gente vai fazer pastel. É, vou gravar. Eu fiz. Que bonitinho, ó. Ele vai com plástico por fora. Esse plástico, ele frita e fica crocante. É uma película, tá? Peixe. Um peixe. Pelo que é tão gostoso. É que eu meio gosto muito demais, mas... É um peixe. Bom, na verdade, agora eu tô indo pra casa. Eu não gravei muito à tarde porque eu não fiz muita coisa. Eu fiquei assistindo filme. E eu comprei corantes também. Ontem eu consegui comprar esses dois aqui. É corante em pó. Deixa eu tentar abrir aqui. Pra mostrar no vídeo. Gente. Aqui, ó. É corante. Não dá pra cair na minha mão. Ele é tipo um cristal. E eu vou tentar fazer tie-dye em algumas máscaras. Eu comprei algumas máscaras brancas. Eu vou fazer tie-dye porque algumas vão ficar comigo. Outras com a minha amiga que eu vou dar pra ela. E eu vou tentar fazer numa blusa também. Eu comprei uma blusa. Que ele é tipo uma regata de moletom, na verdade. Da Riachuelo, branca. E eu vou tentar customizar. Então eu comprei o rosa e eu comprei o azul. Porque eu vou tentar fazer nas coisas da bandeira bissexual. Que é assim. E aí eu... Pra fazer o roxo eu vou misturar os dois. E eu vou ver se vai dar certo. Porque eu queria comprar aquela tinta de tecido normal. Pra misturar com o álcool ou a água. Que nem tem na receita. Mas eu não achei. Eu achei só em pó. Então... Vai o em pó mesmo. Até porque a blusa de algodão aqui fala que pinta algodão. Então tá tudo certo. Vivi, gente. Nossa, aqui dentro tá muito frio. Aqui fora... Vamos ver se aqui na claridade... Nossa, aqui na claridade a imagem fica muito melhor. Aqui fora... Tá calor, gente. Tá muito tranquilo. Mas eu estou indo embora já. Eu estou indo pra minha casa. E lá vocês vão acompanhando eu fazendo tie-dye na roupa. Vamos ver se vai dar certo. Enfim, cheguei em casa agora, né? Rápido. A transição aqui no vídeo é rápida. Mas os caminhos... Os caminhos da vida são muito longos. Enfim, eu vou mostrar a blusa pra vocês. Essa daqui, ó. Eu acho que eu cheguei a mostrar em algum vídeo. Eu não sei se eu mostrei em vídeo ou se eu mostrei em story. Em algum lugar o mundo viu essa blusa. Mas ela é branca. Ela é uma blusa assim, ó. Ela é tipo um regatão. Tem a etiqueta aqui ainda. Mas inclusive eu fiquei um pouco triste porque ela veio diferente do aplicativo. Assim, eu não acredito que seja culpa da Riachuelo. Eu acho que assim, na foto, deu alguma coisa lá. Ela tinha um cordão preto na foto. Mas enfim, não vai alterar muita coisa. Mas eu vou tentar tingir essa daqui. Eu não tenho elástico. Porque eu não comprei. Eu não achei elástico pra comprar. Mas eu vou tentar fazer um esquema aqui. Eu não sei se eu vou fazer aquele tie-dye redondo. Eu acho que eu vou tentar fazer por listra. Usando aqueles corantes. Então eu vou mostrar pra vocês preparando corante. Mas é isso daqui, ó. Ela é assim. Ela é long. Eu gosto bastante desse tipo de camiseta long. Tem touca atrás. E vamos tentar customizar isso daqui. Eu vou lá pra área. Já tá escuro. Já são umas seis horas. Mas é isso. E o resultado não vai estar no vídeo de hoje, tá? Eu sei que é bem coisa de youtuber deixar o resultado pro próximo vídeo. Que nem o do meu cabelo. Mas o meu cabelo realmente foi clickbait pra impulsionar esse vídeo. Mas o do tie-dye não. Porque realmente tem que esperar 24 horas. Então vocês vão acompanhar esse processo comigo. Já que eu vou estar gravando tudo, né? Mesmo depois que terminar esse vídeo aqui que vocês estão assistindo. Tem o de amanhã que eu vou continuar gravando hoje ainda. Então vamos lá mexer. Isso daqui. Na primeira parte eu consegui. Ó. Passo um. Você molha a blusa. Ela tá molhada, só que ela não pode estar pingando, tá gente? Tipo, eu vou dar um exemplo. Ela ainda tá pingando um pouco. Então você tem que escorrer bem. Ela tem que estar úmida. Mas ela não pode estar cheia de água. Então tem que torcer todos os pontos. E... Pra dar certo. Bom. Se você não tiver uma roupa branca. Você quer comprar uma pra atingir e tá com medo de gastar o dinheiro à toa. Ó, porque eu sei que é caro. Essa daqui da Riachuelo foi... R$26,00 a blusa. Não é tão cara. Tipo... É uma blusa simples. Então é mais pra eu testar mesmo. Ela ficou assim, ó. Tá molhada. Agora eu vou fazer isso com a máscara. Bom, como eu não tinha um local pra misturar. Eu vou misturar num pote assim de vidro. De azeitona. De doce. Não sei. Um pote de vidro. Eu vou misturar aqui. E eu vou colocar um pouquinho de álcool. Água fervendo. Eu vou dividir entre os três. Porque eu não vou usar, tipo, um litro. Eu não vou usar o tubo inteiro na camisa. Porque eu vou usar três cores, na verdade, né? Eu vou diluir um pouco do rosa, um pouco do azul e criar o roxo. Eu vou colocar um pouco de álcool, água fervendo. E ele. E aí eu vou misturar. Depois eu vou... Eu não sei se eu vou colocar com isso daqui. Porque aqui cai muito, né? Então eu vou tentar colocar num recipiente menor. Pra eu jogar assim na... Na... No tecido. E vamos ver se vai dar certo, gente. Acho que tá bom. Ficou bastante. Ainda vai dar pra encher os outros potes. Nossa, o azul. Nossa, gente. É azul mesmo? É, ele é marinho. Mas ele é quase um roxo. Olha. Acho que eu vou começar pela máscara. Porque é mais fácil. E pode... Eu consigo ver o resultado mais rápido. Mas eu vou ter que passar pro outro recipiente. Porque aquele ali é muito grande. É capaz de eu virar. E cair tudo. E a máscara é, tipo, muito pequena, né? Bom, como eu sou um super gênio, gente. Eu coloquei dentro de uma embalagem. Que espirra. Vamos ver se tá espirrando tinta. Acho que já tá. Essa é a azul. E agora eu vou tentar. Vamos lá. É. É. É a azul. E aí eu vou espirrar na máscara. Nossa, não relei não, né? Ela tá dividida assim. Eu vou espirrar meio sem critério. Vamos ver se vai dar. Não sei. Ficou assim. Não dei muita credibilidade. Eu acho que não vai dar certo. Talvez nesse tecido da máscara. Talvez nesse daqui que é mais poroso dê. Mas vamos ver. Gente, vem pra cá. Eu acho que vai dar certo, gente. Tá atingindo sim. E agora a blusa, que é o mais legal. Vou erguer aqui pra vocês. Olha, ficou assim. O azul da blusa, que eu adorei. Eu acho que vai dar certo. E vamos pro roxo agora. Nossa, na blusa o roxo ficou certinho. Vou erguer aqui pra vocês. Olha. Deu pra ver a diferença. A passada de cor. Espirrar atrás. Bom, gente. É isso. A blusa eu acho que ela vai ficar muito bonita. Se não der certo também, depois a gente pode preencher um pouco mais. Mas como ela tá com uma dobragem bem de frente, ela não vai ficar uniforme. Isso eu tenho certeza. A máscara também não. A máscara é mais simples. E agora, vou tirar daqui e colocar o rosa. Valentim. Lat não. Lat não, amado. Lat não. Ai. Eu fiz as outras máscaras. E eu vou mostrar. Essa daqui ficou assim, ó. Ficou bem rosa. Na verdade, essa daqui ficou um pouco esbranquiçada ainda, porque esse tecido não é muito bom. Mas essa daqui que eu fiz esticado, deu mais certo, olha. Ela tá bem com as cores, assim. Dá pra representar. Dá pra entender a bandeira. Eu espero. Bom, gente. É isso. Agora eu vou abrir a camiseta pra vocês. Mas eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu fiz a máscara, olha. Deixa eu abrir a máscara. Ela ficou assim. Eu não gostei muito do azul. Se eu tivesse a oportunidade de escolher um azul melhor, eu teria escolhido. Mas eu vou abrir a camiseta pra vocês. Eu também fiz um tapete e uma outra camiseta, porque sobrou bastante tinta. E aí eu mostro o resultado amanhã. Tô muito ansioso pra ver se meu tapete vai ficar bom, porque eu vou deixar no meu quarto. Meu cachorro provavelmente vai se apropriar dele. Mas agora eu vou abrir a camiseta pra vocês. Nossa. Nossa. Gente, ficou muito, muito linda. Tá parecendo que tá só branco. Mas pera. Essa é a parte de trás. A parte da frente, gente. Ficou perfeita. Ficou um efeito maravilhoso. Olha. Ficou exatamente o efeito que eu queria. Eu não queria que ficasse toda tingida. Eu queria que ficasse o branco. Mas ficou com esse tom de cor. Gente, eu amei. E eu quero muito ver quando secar. O cordão. Um ficou branco e o outro ficou roxo. Eu adorei. Ficou muito lindo. E é isso. E eu já quero comprar muita tinta. Eu posso... Vou passar essa quarentena. A gente fazendo tie-dye e um monte de roupa. Testando. Inclusive, eu gosto muito de customização de roupa. Então é um conteúdo que vai existir no canal. Mas é isso. Deixa o seu like no vídeo. Amanhã eu volto com o resultado do tie-dye. E também com uma receita americana que eu vou fazer de marshmallow. Que é aquele s'mores. Que é essa receita aqui. Então tudo isso você vai ver no vlog de amanhã. Muito obrigado. Deixa o seu like no vídeo de hoje. O seu comentário. Mande pro seu amigo que tá surtando na quarentena e quer fazer tie-dye. Em tudo. Até meias. E é isso. Eu fico por aqui hoje, gente. Até amanhã. No próximo vídeo. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma